Vamos lá, no... Queeeeee! Que que o Cássio tá fazendo ali, cara? Pá, 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 lá, igreos gransmados, tudo bem que falam, estamos aqui em mais um vídeo de Prêmio do Show Sáquio 2021 com a série de Rubens Tratos para mais um episódio com esse garoto, um mito monstro, o rei dos dribles, aí o rei dos dibre, Binho Jr. Vamos que vamos, a gente vai perder hoje mais 2 quilinhos, né, cara? Quando a gente consegue fazer uma boa competição aí, a gente consegue fazer aquele negócio lá, seriam 2 quilinhos, então, sim! A gente começou com 105, já estamos com 100, o cara tá chegando, hein? O cara tá chegando, vamos para as partidas de hoje, então. Bom, vamos lá, a gente vai começar aqui contra o Curitiba, vocês estão ligados, né, mano? Você quer que essa série de Rubens Tratos continue emocionante como ela tá? Eu sempre tenho pedido nos vídeos aí, 5 mil likes, pra gurizada que assiste os vídeos, batem bastante visualização, Então, não custa nada você deixar o seu like pra eu continuar postando esses vídeos aqui de Rubens Tratos e você valoriza o nosso trampo. Pede aí nos comentários, mano, pra galera deixar o like pra valorizar, hein, porque tem vídeo todo dia aqui de Master Liga e de Rubens Tratos no canal. Vamos que vamos contra o Curitiba. Se já deixou o seu like, não esquece de se inscrever se não é inscrito e me segue lá no Instagram, beleza? Tá sempre na descrição. Vamos começar esse episódio de hoje. Vamos lá, hein, trio A, B, C, trio A, B, C, Binho, Arthur e Claudinho, vamos que vamos no Red Bull Bragantino. Tá ali, eu acho que chega hoje, hein, não sei se vai chegar hoje, mas, opa, no meio da tabela pra gente pedir a camisa 10. Não vejo a hora de poder pedir a camisa 10 pra gente poder jogar com ela, o que vai ser massa demais. Cruzamento, agora vai vir no toque. Ó, sobrando. A batida deu uma desviada ali, cara. Eu não sei se camisa 40, quem que é essa camisa 40? 40 é bom, né? Será que é o Clayton? É ele mesmo, né? Tá com a camisa 40, vamos sempre lembrar, ver se o número é 40. A gente vai lembrar do Clayton, hein? Vamos lá, a gente vai juntar. Lindo a bola. Ó, Claudinho na frente. Lindo passe. Claudinho tem esses problemas que ele não domina muito a bola, né? Ele tenta finalizar de primeira já. Dava pra ter dominado ali. Ó, Claudinho. Lindo. Toque. Tentamos ser creme. Deu o goleiro. A bola foi no ângulo. Outro ataque. Vindo a bola. Ó, Claudinho. Vai, Claudinho. Vacilaram. A bola vai sobrar no goleiro, não vai sair. Dominamos. Pra fazer. Pra fazer. Pra fazer. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Vamos. Num vacilo. Chegamos em cima. O goleiro não sai. Olha a barrigola. Olha a barriga pra frente. Vamos, moleque. Vamos se superar. Cada dia que passa, o cara tá emagrecendo. Cada dia que passa, o homem tá vindo. É desse jeito que a gente vai chegar. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Isso, segura aí. Boa. Aí, bateram, hein. Rapelo. Dá uma pra lá, dá uma pra cá. Girou. Os caras não aguentam. Olha, no tornozelo, velho. Cê é louco, mano. É isso aí. 1 a 0 sobre o Curitiba. Voltamos aí. Começamos uma vitória. Começamos com uma vitória muito boa. A gente tá sendo o capitão, cara. Faixa ali de capitão. Que bacana. Que bacana. Falta só o clube confiar na gente, né? E dar a camisa 10 agora, né? Bom, sexta rodada já se foi. E a gente tá aí na quarta posição. Deu uma recuperada aí. Deu uma recuperada o time do Red Bull. E vamos que vamos. Vamos que vamos pra mais um jogo aí. A gente vai jogar hoje contra o Vitória. Mano, eu não vejo a hora de ver a nós com a camisa 10 novamente, cara. Camisa 10 faz parte desse moleque aqui, ó. Faz parte, faz parte. Faz parte, cara. Vamos que vamos. Deixar os caras passarem sem gol, velho. Deixar passar desse jeito. Não marca. Não tem marcação. Um vacilo ali. Ó. Foi passando, passando. Tocou no meio. O cara não tava impedido. Deu um tapinha no canto. Só um cara, velho. Tinha 500 marcador do Red Bull ali. Foi boa a bola. Foi boa a bola. Foi boa a bola embaixo. Levamos. Cruzamento. Arthur. Chegou cabeceando. A bola passou por cima ali. Arthur. Arthur. Toca a bola, cara. Se quer que você tocar mais a bola, velho. Mais a bola. Boa, Claudinho. Vamos, Claudinho. Vamos. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Aí o Arthur. Linda bola. Vai, Claudinho. Meu Deus do céu. Tá difícil. O time do Vitória tá completamente defensivo ali, velho. Não querem jogar mais. Fizeram 1x0. Estão segurando o limite aqui. A gente não tá conseguindo furar a defesa deles. Linda bola embaixo. Passou. Claudinho. É isso. 1x0 pro Vitória. Não deu pra fazer muita coisa. Cansado, cansado, cansado. Vitória fez um gol e retrancou o time. E é isso. Não deu pra chegar. Bom, não é um empate bom pra gente, né? Mas... Quer dizer, um empate, né? Não é uma derrota. É um jogo bom. Resultado bom. A gente acabou perdendo, então. E caímos um pouquinho na tabela ali, ó. Mas ainda estamos ali, né? Só que começa a ficar muito distante do Internacional. Quase o dobro de pontos. Vamos lá. Prefeitura de Londrina. Londrina, Paraná. Estádio maravilhoso. Estado, né? Maravilhoso aí. E vamos que vamos. Falou muito bem do Paraná. A gente vai jogar contra o Londrina. Aqui, ó lá. Obviamente, de Paraná. E vamos pra cima com o Red Bull Bragantino. Vamos ver se a gente consegue... Eita, o Passa... Nossa Senhora. Caraca, olha ali atrás, velho. Olha aqui. Você viu a serragem ali? Caraca, olha aquilo, mano. Meu Deus. Cidade Fantasma, mano. Você está louco, cara. Vamos que vamos. Vamos na bola. Segura a mão aqui. Isso. Puxa a bola. Isso. Não deixa a bola sair do pé. Nem da passagem. Nem do tapa. É padrinho, Arthur. Vamos. Vamos, Arthur. Ó. A bola vem tocada. Ai, não. Ai, por cima ainda funcionou. Puxa. Vamos. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou de volta. Eu vou mudar tudo, cara. Vamos voltar a ser o maior jogador de futebol do planeta. Pode esperar. O lance. Lindo o lance. Cara, a bola lançada. Achei que tinha sido um lance ruim. Mas a bola chegou. Conseguimos finalizar. O 1x0 sobre o Londrina. Defesaça do Cleiton ali. Evitando o empate do Londrina. Cleiton salvando demais. A bola tocada. O cara girou. Bateu. Cleiton ali com as duas mãos como um gato fez a defesaça. Lindo passe, Arthur. Lindo passe, Arthur. Aí, goleirão vem. Aí, goleirão vem. Olha o tapa. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Vamos. O cara é um monstro. O cara é um monstro. B10. Que está com a D5, cara. Está com a D5. Levou. Deu um tapa no canto. Sem chances. O goleirão. Tem toda aquela abafada ali, velho. Tem toda a abafada na saída do goleiro. Olha lá. Pegou a bola. Meu Deus, cara. No contra pé do goleiro. Sorte que a gente está com uma diferença de dois gols aí. A vantagem diminui. O jogo volta a ficar. O lado perdeu a bola. Dois a um. Dois gols do garoto. Man of the match novamente em cima do Londrina. Um jogaço. Bom, é mais um resultado positivo para a gente. Aí estão os outros resultados do campeonato. E com isso, a gente está ali na quinta colocação. Tem cinco vitórias. Zero empates. E três derrotas. Então, 12 gols feitos. Oito sofridos. Vamos lá, hein? O nosso último jogo na fase de grupos da Libertadores. Por isso, a gente conseguiu chegar pela primeira vez na história. Nas oitavas, né? Vamos que vamos jogar esse jogo. Aí, para a gente finalizar, então, contra o Emelec. Já estamos chegando no meio da temporada. A gente vai poder pedir a camisa 10, cara. Eita, vai lá. Não vejo a hora da camisa 10. É um sonho que eu quero ser aqui o camisa 10 do Red Bull, cara. Vamos que vamos para cima desse time aqui. Cruzamento. Boa. Vamos, vamos, vamos. Ganha isso aí. E na bola. Ó. Isso. Linda. Protegida. Vamos. Leva. Toca na frente. Ajeitou. Ó, Arthur. Lindo. Olha o gol. Olha o gol. Meu Deus. Sai. Bate. Não. Pênalti. Que isso, cara? Vai para o inferno, velho. Que lance do Red Bull. Chegamos. Poderia fazer. Cortamos os dois. Deixamos os dois no chão. Os caras se trombaram. Foi pênalti ali, cara. Ó, ó. O cara foi pegar. Olha isso, mano. Sei lá. O cara trombou ali. Foi nada. Fomos substituídos. Cansado, cansado. Inclusive, acho que é a próxima partida. Aí, a gente vai pedir para descansar, cara. Porque, meu Deus. Estamos jogando direto, direto. A gente não tem aquele nível ainda. Aquele sobrepeso. Está fazendo a gente cansar. Estão substituindo. Já estamos classificados. Zero a zero. Não tem problema. Boa. No finalzinho. No finalzinho. Já hurtado para fazer mais uma vitória do Red Bull. Tocou na frente. Dominou. Conseguiu girar. Bateu no canto. Sem chances para o goleirão. Vamos ganhar, hein. Na casa dos caras, velho. Vamos que vamos passar. Vai ser emocionante. A gente vai passar em primeiro, hein. Com essa vitória, passa em primeiro do grupo, hein. Que jogaço. Que jogaço. Vamos dar uma olhada. Fase 6. Tem aí os jogos que aconteceram. E é o seguinte. A gente não conseguiu passar, né. Em primeiro. A gente venceu o Emelec. Mas o Huracan já tinha sumido ali. Agora acabou de fato, né. Então vamos lá. Lanús e Alianz. Godói e Corinthians. Passou Corinthians. Palmeiras e Rosário Central. River Plate. Estudiantes de Merda. Merda. Huracan e Red Bull. Mais um time brasileiro. Internacional e Versailles. Zárcio do Flamengo e Taleras de Córdoba. E Independiente e Bolivar. Então todos os brasileiros que se disputaram, né. Pelo menos essa parte aqui passaram. Bom, eu vou fazer um pedido aqui pro próximo jogo pra gente não jogar, tá. Pra dar descansada. Que a gente tá muito cansado, cara. Mas a gente vai jogar contra o Corinthians hoje, né. Vamos lá então contra o Corinthians. E vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Mais um jogo contra o Corinthians. Caramba, esse passe foi horrível, hein, velho. Começamos bem. Ó, isso, moleque. Isso. Já joga pra um lado e joga pro outro, cara. Lindo passe. Claudinho voltando pro time. E ele descansou o outro, hein. Ó o toque. Passe no Claudinho. Faz, Claudinho. Faz, Claudinho. Demorou demais. Chegou. Era pra ele ter chutado de primeira. Quando é pra chutar de primeira, ele não chuta, né. Aí foi tentar ajeitar ali. Deu tudo errado. Linda bola. Passou aí com a bala. Isso. Linda tirada. Levou. Abriu embaixo. Vamos. Pode voltar. Bola batida. Cara, deveria ter trocado melhor disso aí, velho. Lindo, lindo. Ó. Isso. Foi no chão. Girou. Cadê alguém passando? Nossa senhora. Os caras vêm na vibe mesmo ali, velho. Mais um empate 0x0. Realmente a gente terminou no limite aqui. Terminamos no limite. Descansadaço. Nem um chute pro gol. O Corinthians também não. Foi um jogo feio pra caramba. E com certeza a gente precisa descansar agora. Depois desse empate contra o Corinthians. Estamos ali na sexta colocação. Vamos descansar um jogo aí. Bom, enquanto o Fluminense, que a gente não jogou, o Fluminense venceu de 2x0 o Red Bull. E a gente caiu um pouquinho mais, hein? Oitava colocação ali com 16 pontos. Bom, aproveitei pra descansar duas partidas, né? Porque as partidas foram muito coladas ali, ó. E a gente venceu, então, o Atlético Paranaense por 1x0 dessa vez. Corinthians ali 4x1. Então, agora a gente tá com 19 pontos. O Inter, por enquanto, é o líder do campeonato. 26 pontos. É isso aí. A gente vai jogar, então, agora, as oitavas de final da Libertadores contra o Godoy Cruz. Depois de ter descansado ali o jogo contra o Atlético Paranaense. Agora o próximo jogo é contra eles. Já nas oitavas da Libertadores. Já tiveram os sorteios ansiosos aí. A Reistrade Binho Júnior, que jogou várias vezes aí. Oxe, que uniforme é esse do Red Bull? Tudo azul. A gente jogou várias vezes aí essa competição. A gente venceu ela uma vez pelo Atlético Mineiro, né? O clube do nosso ídolo máximo, o Ronaldinho Gaúcho. E em quem o Binho se espelha bastante. Vencemos, não conseguimos ganhar o Mundial. Mas agora estamos aqui nas oitavas. Vamos que vamos. Trio ABC pra cima do Godoy Cruz. Vamos lá! Que! Que que o Cássio tá fazendo ali, cara? Meu Deus do céu! O Cássio no time dos caras no Godoy Cruz. Ele se aposentou. Os caras foram e compraram ele. O Cássio no Godoy Cruz. Olha o moleque, tá largo, hein? Tá largo ainda, hein? Tá largo. Mas tá mais fino, hein? Mas já tá mais... Cinco quilinhos, cara. Cinco quilinhos. Olha o Cássio aí. Ih, Cássio. Hoje não tem pra você não. Oi, esse uniforme do Red Bull aqui é bonito pra caramba. Vamos usar mais ele, hein? A gente tem usado bastante o branco. Mas esse Azul é que incrível. Primeiro jogo fora de casa, na casa dos caras. Vamos, moleque. Tem que jogar bem, cara. O problema é que a nossa resistência, ela vai muito rápido, né? A gente tá muito acima do peso. Mas ainda vai dar pra chegar. Sem emagrecer, pelo menos mais uns 25 quilos aí. Isso, moleque. Linda puxada. Vamos. Pode levar. Dá um toque na frente, cara. Tentamos ali. Isso, moleque. Vamos, vamos. Você que tem que chamar a responsabilidade. Tocou. Claudinho. Ajeitou pra gente na frente. Linda a bola. Se dominar atrás. A bola batida. Claudinho faz. Vamos. Vamos, velho. Dá uma dançadinha. Dançadinha. Vamos que vamos. A bola batida. Lindo. Lance tocou. Câmara embaixo. Tocou no meio. A bola sobrou. Claudinho tocou pra gente onde não tinha ninguém. Claudinho ficou com medo de fazer. Mas a gente não ia perder, né? Na Libertadores a gente não ia perder. Sozinho deu um tapa sem chances. Bola atrás. Sai goleirão. A bola da trave. Tem que ter sorte também na Libertadores. Tem que ter sorte. Oh, o domínio. Oh, o domínio. Nossa senhora. O domínio de ombro, cara. Eita, laia. Linda a bola. Já dominamos. Já puxou. Daí estou passando o meio de dois. Deu uma vacilada ali. Tocado na frente. Pênalti. Pênalti. Oh, se jogou. Se jogou, hein? Se jogou. Foi estranho ali. Esse lance. O que ele fez, cara? Eu não entendi. Foi nada. Foi dentro da área. Meu Deus do céu. Olha onde foi isso. Tem que segurar isso aqui. Pula. Pula. Bola. Bola batida. Ele passou muito perto. Vamos. Esse a 1x0 é muito importante. É muito importante, cara. Vai dar vantagem para a gente que a gente precisa na frente. Linda. Linda bola. Linda bola. Lindo moleque. Na frente. Linda bola. Vai levando para o fundo. Pode fazer o cruzamento. Claudinho. Era para fazer, mano. Linda bola. Vamos. Vamos, garoto. Tirou. Lindo lance. Bola batida. Ele está vindo, hein? Ele está vindo. A gente já bateu 90 de over. 90 de over. Ele está começando a evolução. Ele estava com 88. E em meia temporada, o cara já ganhou 2 de over e perdeu 5 quilos. 5 quilos e 2 de over. O homem está vindo. Lindo, Arthur. Lindo, Arthur. Vamos, Claudinho. Vamos, Claudinho. Segura. Isso. Oh, seu juiz. O que? Ah, vai tomar no... Vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Que mentira do caramba, mano. Olha isso. Olha isso, velho. Que isso, mano. O cara está de costas. Ele dá um carrinho nas costas do cara, velho. Não acontece nada. Nada. É isso. Vai acabar. Eu estou morto de cansado. Jogamos a vida. Deu a vida. Não é um resultado para se comemorar muito. Man of the match de novo. Jogamos demais, demais. Mas 1x0 já é um bom resultado. Tudo bem. Se eles fizerem 1A, está tudo igual. Vai caminhar para a prorrogação e tal. Mas pelo menos um gol fora de casa, se a gente não tomar nenhum ar, já é ótimo. Se a gente fizer 1, eles vão ter que fazer muitos gols lá. Com isso, o Palmeiras 4, Red Bull 1, o Internacional 4, Independente 3x1 no Corinthians, Versace, Allianz, River Plate e o Bolivar. Então, o Flamengo e... Quem mais perdeu ali? O Flamengo e o Corinthians. Sofrerá derrota dos times brasileiros aí na Libertadores. Então é isso aí. No episódio que vem, a gente vai ter jogos contra o Red Bull. Quer dizer, contra o Grêmio, o Flamengo. E temos o jogo de volta da Libertadores, né? Será que a gente vai conseguir chegar em umas quartas de final com o Red Bull? É, cara. Estamos chegando. É isso aí. Vamos que vamos para cima deles. Estamos recuperando. Já estamos com 100 quilos, hein? 100 quilos, noventinha de over. Vamos para cima. Abração, fui. Até o próximo episódio. Life is good.